Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de JavaScript aqui do Hora de Codar. Eu sou o Matheus Batiste e vou te acompanhar ao longo deste curso. Se não é inscrito, já se inscreve aí. Também toca a sineta para receber as notificações dos próximos vídeos dessa playlist, desse curso e das outras. A gente tem várias séries aí em paralelo no canal. Também se possível, deixa um like ou deslike que eu queria saber o teu feedback recebendo este tipo de conteúdo. Se quiser deixar um comentário, sugerindo alguma coisa para o canal, algum assunto para este curso, fica à vontade que eu vou ler e vou te responder, beleza? E também não se esquece de baixar o nosso ebook sobre JavaScript que vai complementar o teu aprendizado neste curso. O link do download está aqui na descrição, totalmente gratuito, beleza? Então voltando para o curso aqui galera, a aula de hoje é sobre tipos de dados. A gente vai ter algumas aulas aí falando deles, tá? São aulas menores só para a gente verificar aí quais os tipos que a gente pode atribuir aos dados das variáveis no JavaScript, ok? Então, como todas as linguagens, a gente tem diversos tipos de dados. E os mais utilizados ou comuns são Number, Stream, Boolean, Null, Undefined e Object, tá? A maioria dos programas vão girar em torno desses tipos de dados aqui, tá? E a gente conhecer muito bem eles, é interessante para a gente saber o que a gente está lidando. É um dos pilares fundamentais de qualquer linguagem de programação, né? A gente não está falando só de JavaScript aqui, a gente está falando de qualquer linguagem que você queira aprender. E tem que conhecer quais os tipos de dados existem nela, tá? E aqui no JavaScript a gente tem uma instrução bem interessante para verificar o tipo de um dado. Que é o Type-Off que a gente vai ver aí ao longo dessa sessão, né? De tipos de dados que a gente vai ter nesse curso aqui, tá? Então, nessa aula a gente vai ver um tipo de dado e depois os outros nas próximas. A gente vai falar primeiramente do Number, tá? Então, é bem óbvio esse, né? Ele serve para dados do tipo numérico, tá? E a gente tem três valores simbólicos que não são números dentro de Number. O mais infinit, o menos infinit, ou infinit positivo, infinit negativo e o Num, tá? O Num é o Not A Number, é isso que significa essa expressão aqui. E é basicamente como tu faz, por exemplo, uma operação matemática que não resulta em um número. Aí tu vai receber um Not A Number, tá? E só para deixar bem claro também, tem algumas linguagens que separam os inteiros dos pontos flutuantes, né? Os números quebrados. No JavaScript não. Número é número. Tendo caso depois da vírgula ou não, vai ser considerado um Number, tá? Isso é muito importante a gente entender também. Agora, vamos lá para o editor fazer alguns testes com esse tipo de dado. Bom, galera, estou aqui com o editor aberto. Eu vou copiar essa pastinha aqui. Vou criar a nossa quinta pasta chamada Number, tá? Não se esquece também de ir lá no repositório do Git e dar um Star lá e também seguir. É importante para tu saber dos novos arquivos que vão entrando no curso, tá? Está tudo lá no repositório, então tu pode baixar para conferir e tal, comparar com o teu código, quando tiver algum problema, né? É muito importante isso também. Aqui dentro eu vou só mudar o index.html, vou botar 5Number, e no JS eu vou apagar tudo, tá? A gente vai começar do zero. E aqui no navegador eu vou abrir esse arquivo dessa aula, tá? Então, beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer é declarar uma variável número, por exemplo, com um number aqui dentro, tá? Então, eu tenho esse cara aqui e agora eu posso testar ele se ele é um number de fato, tá? console.log, type of, número. Então, eu só venho aqui e dou um F5, eu vejo que o tipo, né, dessa variável aqui é um number, galera. Então, com o primeiro valor aqui, 5 é um number, tá? O mesmo acontece aqui com, por exemplo, o float, que é o chamado de números quebrados, né? Então, eu boto aqui 5.32 e dou um console.log em float e também dou um type of em float, eu vou receber da mesma forma um number, tá? Porque tudo que é número no JavaScript é considerado um tipo de dado chamado number, certo? E outra coisa que a gente tem também, né, é texto com número, tá? Isso aqui, ó, ele é considerado um texto, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente pode fazer alguma operação matemática com o texto, né, e aí a gente se confundir. Mas percebam que ele é uma string, tá? Até assim a gente for ver que a sintaxe tá azul, que representa um number, e tem aqui um preto, cinza escuro, que representa a string. Então, isso aqui não é considerado um number, tá? Porém, em JavaScript eu posso fazer algumas bizarrices, né? Por exemplo, 23 mais 523. Aí, eu vou ter uma soma do número que juntou da esquerda com a direita, né, meio estranho. Mas é possível. Ele simplesmente fez o quê aqui? Ele transformou esse cara em string, tá? Em texto, e juntou com o 523. E deu essa coisa aqui, tá? Então, é por isso que a gente tem que fazer as variáveis manterem o tipo de dado, tá? E se certificar bem no que a gente tá trabalhando. Porque o JavaScript abre brecha pra essas gambiarras aqui. E percebam que se eu tivesse realmente que fazer essa soma, estaria o resultado totalmente errado, tá? E isso aqui seria um discurso do meu, pois eu somei com uma string. E isso não deve acontecer no nosso código, tá? Além disso, né, galera, como eu falei pra vocês, a gente vai ter, por exemplo, um number, né? Que ele vai representar aqui como num. Pode ver que ele tá em azul também. Ele é um number, tá? Só log type of num. E ele é um number, né? E a gente vê que os outros símbolos também, que é o mais infinite e o menos infinite, né? Também são considerados numbers, ok? Só pra gente ver aí os valores simbólicos, né? Que também representam numbers na linguagem JavaScript. Então, galera, não precisa se preocupar aí com as loucuras do JavaScript, que a gente vai ver tudo em detalhes. A gente vai aprender sobre as operações matemáticas, né? A gente vai aprender sobre as strings. Então, tudo isso aí que tu viu ali vai começar a fazer sentido, né? Essas coisas que não tem a ver com o que a gente já viu no curso e nem com essa aula. Mas eu apresentei aqui no console pra vocês, ok? Então, nessa aula a gente viu a introdução sobre tipos de dados, o tipo de data, o number. E agora a gente vai começar aí uma sequência de tipos de dados pra conhecer os mais utilizados no JavaScript. Então, galera, se não é inscrito, já se inscreve aí no canal, toca a sineta, deixa o teu like ou deslike. Eu quero saber como tá recebendo esse vídeo. Se quiser deixar um comentário, eu vou ler e responder também. Não esquece de baixar o nosso ebook sobre JavaScript, que vai te apresentar aí recursos mais avançados, conceitos da linguagem. Tu tem que saber se tu quer se tornar um programador de verdade com a linguagem, tá? O link tá aqui na descrição. É tudo free, só fazer o download. Outra coisa também, a gente tem o repositório, todo o código do curso tá no GitHub na descrição aqui da aula também, beleza? Eu vou ficando por aqui e te espero na próxima aula do curso. Valeu!